Item 5, processo 48.500, 51.80, 2014, dígito 15. Reajuste a referencial de 2015 da AES Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, a partir de 19 de abril de 2015, diretor relator, doutor Andra Viptoni. A AES Sul é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que atende 1,3 milhão de unidades de unidade consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento da ordem de R$ 2,44 bilhão. Analisamos o processo tarifário de 2014, cuja decisão foi externada por meio da Resolução 1718 de 2014, em que, na ocasião, o reajuste foi de 16,42%. Agora, em 2015, fizemos o processo extraordinário, e, na ocasião, o efeito médio recebido pelos consumidores da AES Sul foi elevado, 39,45%. E, pela nota técnica 98, a Superintendência de Gestão Tarifária consolidou o cálculo e ajuste da AES Sul. E, assim, em 10 de abril, essa informação foi encaminhada ao Conselho de Consumidores da AES Sul e também à empresa, conforme a metodologia estabelecida na Resolução 652. E, aqui, eu contudo, da mesma forma do processo anterior. O dia 10 foi sexta-feira. Isso está sendo deliberado dia 14. A gente tem que encontrar, eu entendo, os valores dos regulamentos, mas também entendo que a sua execução não está sendo adequada. O tempo para que a informação é disponibilizada ao Conselho é muito curta até a deliberação. A gente tem que encontrar, aqui, na execução desse regulamento, a melhor forma de conduzir essa questão. Mas, pontuou que o tempo está muito curto e, assim, o Conselho precisa de mais tempo para avaliar as informações. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. E, sobre a fundamentação, nós temos que o reajuste tarifário conduz, então, a efeito médio de 5,46% dos consumidores da empresa, sendo que, na baixa tensão de 4,36%, na alta tensão de 6,95%. E esses valores, eles foram considerados, estou aqui no parágrafo 11, considerando um IRT de 3 a 69, ou seja, o somatório do reajuste econômico, da parcela A com parcela B. E aí, operam-se os financeiros. Então, é incrementado 6,54% de financeiro e retirado 4,76%, o que conduz, então, a efeito médio de 5,46%. E aqui, na tabela, a gente observa que, estou na tabela 2, a parcela A, ela responde sozinha por 3,49%, e esse número de 3,49% é composto pelos encargos setoriais de 8,40%, pelo custo da transmissão de 1,32%, e pelo custo de aquisição de energia, aqui negativo, de 6,23%. O que conduz a uma parcela A, então, de 3,49%. Já a parcela B, fruto do ajuste do IGPM menos fator X, então, foi de 0,20%. E aqui temos os financeiros, então, está entrando 6,54%, sendo retirado 4,76%. Os financeiros quase que praticamente se anulam, né, e fica, então, remanescente o reajuste mesmo econômico. Então, sobre a parcela A, a gente chama atenção dos encargos setoriais, capitaneados, sobretudo, pelo valor da CDE contra a CR, esse é o que tem grande peso. Destaca-se também que essa cota da CDE se destina, a que tem grande peso, a quitação do empréstimo feito no ano 2014, é uma matéria que todos os senhores já conhecem bem. Outro ponto que chama atenção na parcela A é a compra de energia, que sofreu uma variação negativa de 10,4% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de menos 6,23%. Esse decréscimo adeveio, sobretudo, do fato de que, pela metodologia estabelecida para valorar a compra de energia no reajuste tarifário extraordinário de 2015, então, a explicação é sempre a mesma, é um adensamento à energia proveniente do produto do leilão de ajuste. O que varia o índice, para mais ou para menos, é a quantidade de energia adquirida naquele leilão em relação ao mix da empresa. E, pelo visto, aqui, como o índice de redução aqui é alto. Também já é uma matéria que já está bem explicada. A tabela 3 demonstra o mix da energia da empresa, se comparado com o que nós analisamos anteriormente, foi a Coelba, não é isso? É um mix bem elevado. Então, nós tínhamos 220 na RTE e agora 197. O mix caiu de 220 para 197, uma redução expressiva de 10,42%. E essa redução expressiva, ela vem capitaneada, sobretudo, pelo CCAR por disponibilidade, que reduz de 244 para 233, entre outros fatores. Mas, é um mix, podemos dizer que a ESSUL tem um mix de energia elevado. Com um valor médio de 197, é um mix alto. E, sobre a parcela B, essa parcela B vai ser, então, reajustada pelo IGPM, operando-se as regras do contrato de concessão. A variação do IGPM foi de 3% e 16%. Agora, vamos aqui analisar o fator X. O fator X, então, nós temos o PD de 1 e 12, definido na revisão tarifária. O componente T de 0, definido na revisão tarifária. E, agora, vamos observar o componente Q, que é definido nesse momento no reajuste. Então, no caso da ESSUL, a variação média dos indicadores de DEC e FEC, entre 13 e 14, foi de 17% e 95% positivo. De modo que o valor do componente do fator X é de 0,95% positivo. O que significa isso? Que, no período de análise, houve uma deterioração da qualidade do serviço. ou seja, os indicadores, eles aumentaram significativamente. Em função disso, opera-se o incentivo econômico, que faz com que o índice, o componente Q, ele seja definido positivo em 0,95%. Aí, dessa forma, a variação do IGP-M vai ser subtraída do fator X de 2,07, resultando no fator de atualização da parcela B de 1,09. Esse fator, caso a qualidade tivesse melhorado, como aconteceu no caso anterior, Então, esse fator de atualização seria um pouco mais alto. E o gráfico apresenta a composição da receita da empresa. Chama atenção para o gráfico 4 contributos. O segmento de energia responde por 38,6% da composição da receita, transmissão 4 e o segmento de distribuição, no caso da ESSUL, está respondendo por 13,5%. E sobre os componentes financeiros, nós temos aqui de destaque, mais uma vez, a CVA, encargo de serviço de sistema e CVA energia de reserva. E também a CVA afeta aos custos de aquisição de energia, que é o que está pautando aqui um financeiro elevado para todas elas. Aqui, no caso, foi R$ 237 milhões, responde a 9,72% no reajuste. Temos aqui também um ajuste financeiro referente ao reajuste tarifário anterior, que é um caso específico da ESSUL. Isso foi decorrente do pedido de reconsideração interposto pela empresa em face da resolução 17 e 18, que homologou o processo tarifário de 2014. E conforme determinado pelo despacho 4.681, nesse reajuste foi incluído o componente financeiro de R$ 3.370.000,00. Isso é fruto da discussão de recursal do processo tarifário anterior. E chamo também a atenção para o componente referente ao diferimento no processo tarifário da RTE de 2015 da ESSUL, na parcela de CDE a uso, conforme indicado no voto, que subsidiou a resolução homologatória 18-58-2015. Logo, nesse reajuste foi incluído esse componente no valor de R$ 14.728.000,00. Isso faz com que temos um financeiro a ser incluído para ser recuperado nas tarifas de R$ 159.000.000,00. Isso representa, por si só, no índice tarifário, 6,54%. Sobre o recálculo da carga da ESSUL em novembro de 2014, temos que em 27 de fevereiro de 2015, a CCE enviou carta com a informação de que a carga de novembro de 2014 da ESSUL será recontabilizada em junho de 2015. Em 19 de março de 2015, a ESSUL, por meio de carta também, solicitou a ANEL que considerasse na medição da carga de novembro de 2014 a estimativa feita pela CCE, a qual informada na carta 481 da CCE de 2015. Com essa recontabilização, será processada em definitivo somente em junho de 2015, conforme informado pela CCE, o cálculo do atual processo tarifário deve considerar os valores disponíveis e formalmente contabilizados na Câmara. Dessa forma, o recálculo financeiro de sobrecontratação ou exposição ao mercado de curto prazo deverá ser analisado no âmbito do processo de reajuste tarifário de 2016, sendo o cálculo provisório diante dessa recontabilização que vai ocorrer. A SGT comparou a nota técnica 98 de 2015, a evolução das tarifas do B1 residencial da concessionária nos últimos nove anos com a variação do GPM do IPCA, conforme está demonstrado no gráfico. E, nesse caso, a tarifa passa para o residencial para R$ 480,35. Se é comparada com a tarifa de 2007, essa tarifa em 2007 era de R$ 291,17. Aqui, numa contextualização, a tarifa, de fato, atinge valores maiores, e aqui, inclusive, maior até que a própria variação do IGPM e do IPCA. E, sobre a subvenção, é o valor que vai ser pago pela Eletrobras ASSUL, recurso oriundo da CDE, para as custear a política pública, que consta na tarifa tarifária. São vários itens. Isso representa repasse mensal de R$ 20.458.000, aproximadamente. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.5180.2014, disto 15, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifar da ASSUL de R$ 52,45. Agora, aqui tem uma questão que esse valor está sendo comparado com o processo lá de trás, e os votos estão sendo comparados com o valor da RTE. Acho que aqui fica mais adequado a gente homologar o índice de ajuste tarifário anual da ASSUL, conforme a minuta anexa, que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 5,46%. Isso é, de fato, o efetivo. E, desse número, 6,95% corresponde ao conectado em alta tensão e 4,36% ao conectado em baixa tensão. O número anterior é uma comparação com valores passados, então, assim, é um número de cálculo, mas o que tem efetividade para o consumidor é o efeito médio de 5,46%. Nós vamos fictar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia. Nós vamos estabelecer o valor da receita da DIT, aprovar os valores do encargo de serviço do sistema de energia de reserva e homologar o valor mensal de R$ 20.458.000,00, aproximadamente, se repassar pela Eletrobras e a distribuidora para custeio do subsídio e retirado da estuda tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui, no caso da S-Sul, também importa destacar que, diferente das duas anteriores, que é a Coelba e a Energiza Sergipe, que está na região Nordeste, aquele impacto da RTE foi menor, dado que não tem a cota de Itaipu e também a CDE, proporcionalmente, é alocado um valor bem menor. Então, no caso da S-Sul, é uma situação excepcional que, naquele gráfico lá do item 28, ela bate lá ligeiramente a variação do IGPM e do IPCA nesse horizonte comparado. Quer dizer, na verdade, é uma exceção, porque realmente o efeito conjugado da RTE e agora desse processo tarifário, ele é bem mais alto que aquelas duas que nós já falamos, no caso da S-Sul, chega para a tarifa de baixa tensão do gráfico do item 28, alguma coisa em torno de 44% a 45%, que é o efeito conjugado da RTE, mais o IRT de 2015, que, de novo, é uma situação diferenciada em relação às demais empresas, porque, por estar na região Sul, o impacto da RTE foi maior e, particularmente, a S-Sul foi o efeito maior na RTE, no IDL. Então, eu diria que é um ponto um pouco fora da curva o impacto que tem na S-Sul, pelas características próprias lá do mix de compra, como diretor relator, é um mix alto, então ele impacta de maneira mais relevante. Então, o efeito conjugado, nesse caso, realmente é bem maior. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutora, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da AS-Sul de 5,46%, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,46%, sendo 6,95% para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,36% para os consumidores conectados em baixa tensão. E demais condições aí do voto do relator. Próximo item.